Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao terceiro dia da Semana do Livro e da Biblioteca Senac Santa Catarina. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui para prestigiar este momento de contação de histórias. Eu sou Joviane, bibliotecária do Senac de Chatecó. Estarei mediando essa atividade. Hoje, o tema da atividade é contar e encantar. Jovens contam histórias literárias. A leitura de livros e a contação de histórias buscam desenvolver a postura, a oralidade, a escrita, a interpretação, bem como a relação do jovem com o mundo. Podemos entender a importância da contação de histórias com jovens, tanto para sua aprendizagem em sala de aula, tanto para a formação de um cidadão para a sociedade. Hoje, participarão conosco, então, da contação de histórias, alunos do Senac do Rio do Sul, Blumenau, Palhoça, Caçadores Chatecó. Esses alunos são do Programa de Aprendizagem e do Ensino Médio Integrado. Antes de darmos início, então, vou passar um vídeo sobre a rede de bibliotecas Senac Santa Catarina. Este vídeo foi preparado com muito carinho pela equipe. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com um empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A biblioteca humana mostra que, em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Afeitamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas e jogos de tabuleiro e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. É isso, então, pessoal. Agora, alguns avisos. Vocês podem interagir através do chat durante a contação de história. Vocês podem estar escrevendo perguntas que eu vou estar organizando para que se faça ao final às pessoas. Irei também enviar um formulário de presença durante a atividade. É preciso preencher para que possam receber o certificado e também para participar do sorteio do brinde. Por sinal, pessoal, é um brinde bem legal, muito bacana. Eu vou estar disponibilizando foto também para vocês ficarem apreciando. Lembrando, pessoal, que só irá receber os certificados quem fez a inscrição no site do Senac e preencher a lista de presença. Também solicito que deixem seus microfones desligados durante a contação de história. É bem importante, pessoal. A dinâmica da contação de história será a seguinte. As professoras que estão participando do momento, elas farão a mediação dos seus alunos. E os demais, para os demais, então, eu chamarei individualmente cada um deles para fazer a sua contação de história. Ok, pessoal. Então, todos nervosos, digamos, para o início? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa contação de história. Então, convido a professora Roselei, do Senac de Rio do Sul, para iniciar a contação de histórias com suas alunas. Roselei é graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável. Professora do Senac, do Programa de Aprendizagem e Cursos Técnicos. Oi, prof. Tudo bem? Então, passo a palavra para ti. Fique à vontade. Está sem som, professora. É isso mesmo, professor. O som está desligado. Parece que eu fui mutada. Eu desmutei. Parece que eu estou sendo mutada. Ok, então, boa tarde a todos, a todos os alunos, a todos os jovens aprendizes, a todos os participantes. Eu iniciei a minha carreira em Chapecó, né? Tenho um carinho muito especial. Trabalhei muitos anos em Chapecó. Conheço cada sala ali dessa unidade. E agora já estou há 15 anos aqui em Rio do Sul, trabalhando com o Programa de Aprendizagem, né? Que eu amo de paixão. E amo leitura. Quem me conhece sabe que eu sou uma fascinada por leitura, junto com a Camila, da nossa biblioteca. A gente tem o Clube da Leitura. Então, convido a todos, né? Para participar desses clubes de leitura do Senac, que é muito legal. E agora eu vou apresentar e vou chamar, então, a nossa aluna do Jovem Aprendiz da Turma 2021-03, a Luana Machado Loa. Ela tem 14 aninhos, trabalha na Cravil, e ela vai contar uma bela história de um livro bem legal que a Luana leu. Então, Luana, pode abrir a câmera, é contigo. Depois, vai ser a Larissa Postai, 17 aninhos, turma 2020-04, e trabalha na empresa Nachos. Então, vamos começar com a Luana. Pode começar, Luana. Olá, boa tarde. O livro que eu vou apresentar é Um Dia em Dezembro, de Josie Silver. É temporada de Natal. Os ônibus estão lotados. Lauri segue para casa em um dia cheio no trabalho. Trabalho do qual ela odeia e só ainda está nele por falta de opção. Pois ela está estudando jornalismo e seu sonho é trabalhar em uma revista, e não como recepcionista de um hotel barato. Aos 21, ela divide apartamento com Sara, que acaba se tornando sua melhor amiga. Enquanto volta para casa, o ônibus faz uma parada. E eis que Lauri vê o amor de sua vida. Em questão de segundos, seus olhares se cruzam e é impossível desviar. Surge um sorriso de cada lado. E quando o homem decide entrar no ônibus, ele arranca e Lauri o perde de vista. Durante um ano seguido, ela procura pelas ruas, bares e cafeterias de Londres, sem um dia sequer não pensar nele. Quando Lauri aceita que não vai mais encontrá-lo, sua colega de apartamento, Sara, lhe apresenta seu mais novo namorado. E lá está ele, o cara do ônibus. Seu coração vai parar na garganta, fazendo-a travar. Ela vasculhou incontáveis multidões em busca de seu rosto. Ela já tinha quase desistido de encontrar ele, apesar de estar a jurar que tinha ouvido falar tanto do sujeito, que até ela seria capaz de reconhecê-lo. Mas acontece que não reconheceu. Em vez disso, ela o apresentou como amor de sua vida. Dali em diante, Lauri e Jack seguem suas vidas tentando um esquecer o outro. Lauri embarca em outros relacionamentos que não acabam dando certo. Depois de alguns anos, Lauri consegue ser o emprego dos sonhos e já não mora mais com Sara. Jack se mudou para a Escócia e tem um programa numa rádio local dele. E não namora mais Sara. Em uma noite em dezembro, enquanto Lauri ouve o programa de Jack, ela decide ir à Escócia para dizer o quanto o ama. E faz isso. E, finalmente, os dois ficam juntos. Aê! Muito bem! Parabéns, Luana! Muito legal, Luana! Parabéns, Luana! Isso aí! Muito legal essa história, né? Eu acho que... Quem quiser comemorar, quem quiser abrir o som nesse momento também, eu acho que é bom sempre vibrar, ver esses jovens aí contando histórias. Isso é sempre super importante, né, Jo? Sim, sim, pode ser. No momento da comemoração, todos liberados. É, show de bola. Isso aí. Mas ser uma tarde divertida, agradável, e a gente aprende muito bem. Isso mesmo. Legal. Então, agora, vamos receber a nossa aluna Larissa Postai, 17 anos, da turma 20, 2020-04, do Jovem Aprendiz aqui de Rio do Sul, e ela trabalha na empresa Nachos. Então, Larissa, pode abrir a sua câmera. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa, estou aqui representando a unidade de Rio do Sul. O livro sobre o qual eu vou contar, ele se chama A Rainha Vermelha. Ele, na verdade, é uma série de quatro livros que foi escrito pela Victoria Aveyard. O livro, ele retrata um mundo onde as classes, elas são divididas em duas, entre pessoas que têm sangue vermelho, que são as pessoas consideradas humanos normais, que são de uma classe mais baixa, têm menos poder aquisitivo. Enquanto a outra classe de pessoas são os prateados, que é a nobreza daquele povo. Eles possuem poderes. Cada família possui um poder diferente. Alguns possuem poder de controle sobre a eletricidade, alguns poderes de controle sobre a mente, sobre alguns elementos da natureza. Cada família tem o seu tipo de poder. Bom, a história, ela passa ao redor da personagem Mary Barrow, que ela é uma menina vermelha, muito pobre, e que na aldeia onde ela mora, a menos que a pessoa seja aprendiz de comerciante, não importa se for homem ou se for mulher, tem que ir para a guerra quando faz 18 anos. A Raya Mary, ela era a próxima da família dela a ir para a guerra. Os dois irmãos mais velhos já tinham ido e a sua irmã mais nova, ela tinha um emprego, então não precisava. Ela já tinha aceitado o destino dela, que ela ia ir para a guerra, que ela não viveria muito tempo, que a família dela não tinha dinheiro, e que aí então ela roubava e vivia pela aldeia procurando comida ou alguma forma de ajudar a família dela. Até que um dia de noite, ela acabou conhecendo um rapaz que ele deu para ela uma oportunidade de trabalho no palácio. Ela não estava muito feliz em ir para lá, porque ela ia ter que abandonar a família, abandonar os amigos, mas ela achou que seria uma opção melhor do que acabar morrendo na guerra. Aí então, durante uma festa de apresentação a casamento de pretendentes para casar com o futuro rei, a Mary, ela acabou revelando que ela tinha poderes, só que ela é uma pessoa de sangue vermelho, não tinha como ela ter poderes. Aí então causou todo um atormento pelo reino, porque ela tinha poderes se ela era uma pessoa com sangue vermelho. Aí então os reis, eles criaram todo um disfarce, toda uma história, assim, sobre a vida dela, contando mentiras, que ela tinha sido abandonada quando era criança, isso e aquilo. E ela acabou sendo prometida em casamento para o filho deles mais novo, que era o Maven. Aí então, só que no decorrer da história, ela acabou se apaixonando pelo Cole, que era o irmão dele, o futuro rei. Aí, durante o livro, ela se alia a um grupo de pessoas que era chamado de Aguarda Escarlate, que eram pessoas de sangue vermelho, que lutavam pelos direitos das pessoas de sangue vermelho, que lutavam pela vida e por eles terem uma vida melhor. E quando ela entrou nesse grupo, ela acabou descobrindo que o futuro marido dela, o Maven, que era um futuro rei também prateado, ele estava nesse grupo, lutando pelos direitos também do povo vermelho. Então, durante o livro, vai acontecendo várias traições, acontece uma traição muito inesperada, em que o reino cai, coroas caem, causam muitas guerras, corações se partem também. E aí, isso são os acontecimentos que dão origem ao segundo livro da Vitória. É isso, então. Show, lindo, lindo. Conta muito bem, hein? Parabéns. Obrigada. Seu som, confe. Roselei. Eu acho que... O áudio. Eu acho que tem alguém me mutando, porque... Eu deixo aberto, profe. Não, ele está aberto, só que daí ele muta sem eu mexer. Não sei o que acontece. Tem alguém me mutando aí. Então, tá. Eu quero agradecer a oportunidade às nossas alunas do Jovem Aprendiz, no Programa de Aprendizagem aqui de Rio do Sul, a Larissa e a Luana, que aceitaram o desafio, né? A gente sabe que um convite, assim, para se expor perante o público, sabendo que é em nível... Opa, nacional não, estadual, né? Estadual. Mas poderia ser nacional, depois vai para o YouTube, né? Vai, vai. Vai para o YouTube, isso mesmo. Vai para o YouTube, vai ficar famosa. Assusta um pouco, mas quando a gente aceita o desafio da gente encarar, é assim que a gente consegue também trabalhar a nossa comunicação oral, melhorar o nosso aspecto de expressão, de comunicação e faz com que a gente consiga crescer e evoluir. Então, parabéns, meninas, que aceitaram o desafio. A turma, as turmas, né, da Larissa e a turma da Luana estão, né, todos vibrando aí com a atuação delas, né? E parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Ok, prof, nós que agradecemos em nome da rede, então, já te agradeço pelo aceite, pela participação e agradeço também a Luana e a Larissa por ter aceitado estar conosco e se desafiando um pouquinho, né? Porque realmente é um desafio. Marcelo, queres complementar? Uma correção. Hoje é a nível de Brasil e como a Cris colocou, pode ser que seja de nível mundial ainda, hein? Porque a gente tem pessoas do Brasil todo, ano passado tivemos bastante pessoas do Brasil todo, esse ano também estamos tendo, e ano passado a gente fez uma inscrição no Prêmio Jabuti, né? Prêmio de Literatura, onde a gente colocou, inclusive, trechos da contação de histórias que a gente teve o ano passado. Esse ano a ideia é a gente participar do prêmio de novo, ainda não saiu o resultado, mas vai que a gente ganha e vira nível mundial, gente. Obrigado, prof. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada mesmo. Então, pessoal, dando continuidade à nossa contação de história, que está muito lindo, emocionante, né? Esses alunos dão show. Convido os alunos do Senac Blumenau. Então, iniciamos com a aluna Ana Carolina. Ela é aluna do primeiro ano do Ensino Médio Integrado. Ana, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade, Ana. A palavra está contigo. Obrigada. Olá, boa tarde. Então, o livro que eu venho apresentar hoje é o Turma da Mônica Contos, Um Convite Inesperado. O livro apresenta quatro contos de quatro personagens muito icônicas da Turma da Mônica e é escrito por quatro autoras diferentes. O primeiro deles é o da Mônica, escrito pela Babi DV. A Mônica, ela é muito fã de um jogo chamado Always Dance. e vai ocorrer um evento, uma convenção de games e cultura pop. Só que ela não consegue esses ingressos. Até que um dia ela recebe um e-mail recebendo dois ingressos para participar. E ela convida a Cascuda para ir junto com ela. Elas vão, só que lá no local do evento elas descobrem que eram dois convites VIP. E por que eram dois convites VIP? Porque a dona do jogo do jogo que a Mônica mais gostava convida ela porque ela já estava sendo famosa, reconhecida por um vídeo que foi postado dela. Ela vai lá, vai no palco super nervosa, se apresenta, dança, mas tem um momento que ela vai para uma salinha e se esconde porque ela escutou os zumbarias dela e ficou muito chateada. Mas a Cascuda foi lá e sentiu ela falando que não, tinha gente que gostava dela, que estava apoiando ela. No final, dá tudo certo. Depois de um tempo, a Mônica já não é mais tão conhecida, já a outra pessoa é mais famosa. Ela se inscreve para a logidança e no final ela começa a acreditar mais em si mesmo. Dá tudo certo. O segundo conto é o da Magali, escrito pela Carol Cristo. Então, o que acontece? Uma nova vizinha chega no bairro do Limoeiro e a Magali fica muito intrigada com isso até que ela conhece essa nova vizinha que é uma senhora chamada Dona Cassandra. Ela é uma cartamante. A Magali vem ao sorteio que a Dona Cassandra fez para ter uma sessão de tarô. E nessa sessão de tarô, a Dona Cassandra mostra que a Magali vai perder uma amiga muito querida que já está há muito tempo com ela. a Magali já pensa que é a Mônica que a Mônica vai morrer. Então, ela já fica neurótica, já fica desesperada. Só que não é isso que acontece ao decorrer da história. A Mônica e a família dela vão se mudar para outro estado. Elas ficam muito chateadas com isso porque elas já são amigas de longa data. Mas a Magali organiza uma surpresa com cascão e com cebolinha relembrando coisas do passado e no final dá tudo certo também. A Mônica não se muda e a Magali fica muito amiga da Dona Cassandra. O terceiro conto do livro é o da Marina escrito pela Melina Souza o que conta a Marina e a Lett que é uma amiga dela elas querem muito ir no show do The Rei Rei Reis que é uma banda que elas gostam muito. Só que elas não conseguem comprar ingresso mas a Lett se inscreveu em um sorteio de rádio e ela ganhou então as duas vão pro show só que muitos perrengues acontecem o pai delas não vai conseguir levar elas pro show vai ter que ser a mãe a estampa da camisa também elas não conseguem fazer então a Marina tem que fazer e assim vai. No final dá tudo certo também e ainda a Marina conhece a banda as integrantes da banda e consegue uma oportunidade de trabalho pra desenhar o novo disco delas. E por último mas não menos importante nós temos o conta da Denise escrito pela Pan Gonçalves e então a Denise ela é convidada pra participar de uma rede social nova chamada Instagram e ela seria uma das 100 pessoas mais influentes 100 convidados pra participar dessa rede só que o que acontece ela foi um engano a empresa mandou o convite dela pra entrar por engano e eles querem que ela saia antes disso há uma festa dessa rede social ela conhece um menino que é um cantor chamado Sam Mendes que é muito famoso uma outra menina que faz alguns covers também é muito famosa ela e esse menino vamos dizer se relacionam namoram um pouco e depois ela incentiva a todos excluírem seus perfis nessa rede social porque eles acabam falando fofocas dos outros e vamos dizer fake news no final dá tudo certo também a Denise e o Sam não conseguem ficar juntos porque ele vai fazer um intercâmbio para os Estados Unidos mas eles se gostam muito e a Denise acaba conseguindo um papel em uma novela bem importante e dá tudo certo pra ela então seria isso muito obrigada parabéns obrigada você Ana parabéns obrigada linda história linda escolha que você fez turma da Mônica é a nossa história de infância adolescência né então muito boa sua escolha parabéns Ana linda legal parabéns isso mesmo parabéns Ana então continuamos a nossa contação agora com o aluno Enzo Duarte ele é aluno do segundo ano do ensino médio integrado estás por aí sim ah legal me escuta sim tudo ok com o teu som pessoal vamos fazer um combinado após cada apresentação até no início eu comentei pra deixar o microfone desligados né porém pra gente ter uma interação maior e ser um momento divertido no final de cada apresentação vamos abrir os microfones câmeras vamos interagir vamos parabenizar esses contadores que enfim é um momento mágico isso é muito importante pra nossa sociedade pras pessoas certo pessoal pode ser dessa forma então Enzo deixo a palavra contigo agora então beleza bem como foi dito me chamo Enzo sou aluno do segundo ano do ensino médio integrado Blumenau e hoje eu vou falar sobre uma resenha crítica uma resenha crítica sobre o livro Animal Farm ou mais conhecido aqui no Brasil como A Revolução dos Bichos foi uma história escrita pelo autor inglês George Orwell George Orwell seria um pseudônimo pseudônimo para Eric Blair o livro começa com uma granja sendo essa liderada por Senhor Jones um ser humano mas alguns animais manipulados pelo então porco-major acabam se revoltando ao domínio humano e se denominam de escravos que trabalham até morrerem com o mínimo conforto possível sendo então liderado pelos porcos após a morte do major eles expulsam de homens da granja e de agora em diante seriam governados pelos porcos considerados os seres mais inteligentes os porcos após dominarem aprenderam a escrever e ler algo que não foi cobrado dos restos dos animais então após um tempo foram criados as leis da granja onde diziam qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo nenhum animal usará roupas nenhum animal dormirá em cama nenhum animal beberá álcool nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais Napoleão e Bola de Neve são os protagonistas da liderança após a morte do porco-major sendo Bola de Neve um querido entre os animais com a sua estratégia de criar um moinho para o armazenamento de alimentos já Napoleão sendo mais impossível sendo mais impossível e contra o projeto planejou espantar Bola de Neve com a justificativa de traição e união com os seres humanos Napoleão governou com mãos de ferro mudando seu pensamento a construção do moinho foram horas árduas e pouco retorno de alimentos se comparado ao tempo de Jones mas os animais tendo memória curta não se lembravam de seus tempos trabalhosos mas recompensadores os porcos se mudaram para a casa de Jones dormiram em camas e beberam bebidas alcoólicas contradizendo as suas próprias leis eu trouxe aqui a mudança que eles fizeram para poder continuar fazendo essas ações ao invés de nenhum animal dormirá em cama seria nenhum animal dormirá em cama com lençóis nenhum animal beberá álcool significa nenhum animal beberá álcool em excesso nenhum animal matará outro animal se transformava em nenhum animal matará outro animal sem motivo e todos os animais são iguais se transformavam em todos os animais são iguais mas alguns são mais iguais que outros garganta fiel a Napoleão sempre pregou seus grandes feitos tudo para baixar a tensão entre os animais e os porcos infelizmente os animais do tempo de Jones morreram sendo enganados até a morte perdido então as memórias dos tempos antes da revolução bem um pouco do contexto de como foi feito o livro o livro como algumas pessoas que leram e gostam um pouco de história é uma sátira ao governo totalitário de Stalin sendo isso algo contraditório até mesmo as crenças do autor este que lutou fervorosamente pelas ideias marxistas ao ponto de também se colocar em uma guerra civil espanhola contra o fascismo na sua época sendo este também um marco em sua vida para ser tão rigoroso contra o totalitarismo bem livros como A Revolução dos Bichos escrito em 1945 1984 publicado em 1949 e Dias da Bermânia publicado em 1934 acabam comprovando esses seus pensamentos O livro foi maior reconhecido no tempo da Guerra Fria sendo usado pelos Estados Unidos como um livro anticomunista mas com certeza pode ser usado para combater qualquer ideia que seja oposta às liberdades individuais O livro traz informações maquiadas fantasiosas até mesmo por ser uma fábula sobre a história tornando-se então algo divertido e de fácil entendimento principalmente para jovens que não têm o hábito de leitura qualquer um que goste de história filosofia sociologia política ou apenas deseja um momento de lazer o livro A Revolução dos Bichos é perfeito para essas pessoas no fim do livro percebemos que abre aspas todos os animais são iguais mas uns são mais iguais que outros fecha aspas como os porcos comendo e bebendo na mesma mesa que os tão odiados seres humanos ficando então a reflexão de que se os animais se lembrassem do tempos antes da revolução talvez tudo fosse diferente por isso o estudo da história e a capacidade de ler e escrever são habilidades e requisitos essenciais para um povo realmente se denominar como livres seria isso e a gente eu queria agradecer ao Enzo a Ana pelo envolvimento por participarem da atividade foram ótimos muito obrigada parabéns isso mesmo então em nome da rede agradecemos a Ana ao Enzo do Senac de Blumenau que participaram da contação de história conosco foi um sucesso então dando continuidade agora eu convido a professora Thelma Alessandra do Senac Palhoça para dar sequência na contação de histórias Thelma é mestre em saúde ambiental especialista em administração de recursos humanos e didática para o ensino superior graduação em administração mais de 20 anos de experiência em docência no Senac Palhoça atua na coordenação do programa de aprendizagem e eixo de gestão e negócios Oi Thelma Olá boa tarde a todos tudo bem é um prazer poder estar participando deste evento quero parabenizar toda a equipe envolvida e com muito orgulho agora eu apresento os nossos alunos aqui do programa de aprendizagem temos dois que vão representar a turma 2020 2275003 e uma jovem que vai apresentar a turma representar a turma 2021 2275001 convido então agora o aluno Leonardo né que trabalha no Giasse e vai fazer a sua apresentação Leonardo é contigo boa tarde todos ouvindo sim estamos ouvindo bem estamos te ouvindo tudo bem boa tarde eu sou Leonardo como a professora até uma disse eu faço parte do programa de aprendiz do SENAC da Palhoça e o livro que eu escolhi é o jogador número 1 um livro publicado em 2011 escrito por Ernst Klein agora eu vou apresentar um breve resumo da sinopse do livro o livro se passa em uma realidade um pouco diferente num breve futuro e eu queria mostrar a vocês como o Wade Watts mais conhecido como Parzival venceu um desafio uma realidade virtual e se tornou uma pessoa mais rica e dona do maior jogo já feito mas primeiro eu quero apresentar a vocês uma pequena parte de um trecho do livro o único momento em que o Wade se sente vivo é quando está dentro do oásis uma realidade virtual inimitada onde a maior parte das pessoas passa seus dias mas isso muda quando o criador do oásis morre e deixa vários enigmas espalhados por todo o jogo todos os enigmas são baseados na sua obsessão pela cultura pop das décadas de 80 e 90 e o primeiro que consiga resolver todos os enigmas vai dar sua fortuna e terá o controle total sobre o oásis então quando o Wade acaba desvendando o primeiro enigma ele entra em uma disputa com rivais que são capazes de matar pelo prêmio mas como a largada já foi dada e a única forma de sobreviver é vencendo o desafio e como não quero dar mais spoilers eu vou apresentar vocês uma mensagem subliminar que acabei encontrando no livro que independente da sua condição seu equipamento seja o que for se você se dedicar a esforçar em algo que você realmente queira você vai chegar onde você quer como o Wade que não tinha os melhores equipamentos não tinha níveis tinha pouca coisa mas uma coisa ele tinha era sua dedicação isso fez ele chegar onde ele queria venceu o desafio se tornou a pessoa mais rica do mundo e herdou o jogo e com tudo isso dito eu pergunto a vocês vocês estão prontos para arrancar nessa aventura? com o Wade se tornar o jogador número um? é isso muito obrigado muito bem Leonardo parabéns 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 muito bem agora eu gostaria de convidar a nossa jovem Mirelle para poder fazer a sua apresentação Mirelle por favor Olá boa tarde a todos eu sou a Mirelle eu sou a jovem aprendiz do SENAC de Palhoça eu vou falar um pouco sobre o tema depressão o nome do livro é Herdeira a primeira o livro que foi feito são três sequências o livro é da Stephanie Soares é um livro recém publicado ele fala sobre uma jovem uma jovem que tem 18 anos chamada Melissa que ela se envolve em vários programas psicológicos desde nova onde ela sempre se vê numa gaiola que ela não consegue se libertar das marras das correntes que aprende ela se vê estacionada na zona de conforto dela onde que ela não consegue sair não se consegue conectar com as pessoas sem ter uma forte dependência emocional ela acaba conhecendo o sobrinho da sua psiquiatra que ela tenta a todo momento não ser amiga dele para não acabar dependendo dele ela tem muito medo de se abrir de ir para os novos horizontes de encarar ela sempre acaba lutando contra ela mesma eu queria também falar sobre relacionar esse livro com a peça de William Shakespeare sobre Hamlet se eu não sei para quem não sabe fala sobre um príncipe de Maraquês que ele se vê não só sobre dilemas dilemas morais a famosa frase se eu não sei não é só sobre dilemas morais mas sobre o que o pessoal quer que ele seja sobre ser ele mesmo se ficar totalmente na depressão na solidão não só na parte vingativa que tem um final o livro do herdeira também fala que a menina não tem amor partenal como ele é um filho de um rei rei como todas as histórias contos que falam ele não tem totalmente aquele amor pelos filhos por tanta ocupação tantas coisas para fazer tanto que ele acabou começando a ver o fantasma do pai dele que isso acabou ocasionando a questão é que o tema depressão ele não é tão falado a gente deixa só geralmente uma vez ao mês falar sobre isso eu sei que muitos não vão falar sobre isso ou falar acham que é uma coisa do cotidiano mas aposto que todos conhecem uma pessoa com depressão já teve ou família ou amigos tanto que 90% dos casos de suicídios tem depressão eu queria deixar aqui para vocês vale a pena lutar vale a pena ir para frente ser quem você quer ser não é só uma questão de ser ou não ser seja você lute seja alguém você não é só aquilo que você acha um lixo para a comunidade alguma coisa você é muito mais além e é isso gente obrigada parabéns 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 é uma que está bem é recente nós estamos de uma certa forma vivenciando bastante essas questões parabéns Mirelle e agora gostaria de convidar a nossa jovem Rafaela que também vai poder fazer a sua apresentação a Rafaela trabalha na rede Cassol Rafaela por favor agora é contigo Oi com licença boa tarde meu nome é Rafaela eu trabalho no na aprendizagem de palhoça no SENAC e hoje eu vou falar um pouco do livro qual a tua obra do Mário Sérgio Cortella esse aqui e é um livro muito interessante ele faz a gente repensar bastante sobre tudo o nome dele é qual a tua obra o nome já chama muita atenção em si e o Mário Sérgio Cortella inclusive fez uma palestra sobre o livro falando do livro e eu achei uma parte que chama muita atenção e eu escrevi aqui para ler para vocês qual a tua obra quando você se for e você se vai eu também o que vai ficar eu tenho certeza que você não quer ser meu dilcle a gente não quer ter como nosso patrono medinça eu faço o que eu posso e nessa nessa fala dele a gente pode pensar quando a gente se for o que a gente vai deixar qual que é a nossa mensagem que a gente vai deixar aqui tanto no trabalho como na nossa vida pessoal assim eu levo muito em consideração toda vida que eu conheço alguém eu gosto de deixar a minha imagem registrada eu gosto que a pessoa lembre de mim como uma boa pessoa então eu sempre trato as pessoas de forma boa para deixar uma mensagem boa deixar a nossa imagem registrada na vida de alguém deixar uma boa mensagem o Benjamin Israel também dizia que a vida é muito curta para ser pequena então a gente tem que viver intensamente tem que fazer o que a gente gosta para não se tornar uma coisa chata no trabalho tudo por exemplo no SENAC qual que é a nossa obra que a gente deixa no nosso trabalho a gente é menor aprendiz mas a gente deixa um marco o nosso trabalho é importante mesmo sendo jovem aprendizes que muita gente acha que pode não ser nada mas a gente deixa a nossa obra deixa marcado esse livro os pontos chave deles são tenha sempre o desejo de aprender é sempre bom a gente ter vontade de aprender mais nunca conhecimento nunca é pouco né e é bom a gente aprender e aplicar isso na nossa vida não adianta por exemplo a gente ir em várias palestras em 50 palestras por exemplo os 50 livros e não aplicar isso na nossa vida a gente sempre tem que aplicar ação equilibrada para enfrentar a mudança o Cortella mesmo diz que a gente tem que ver sempre a mudança com bons olhos porque se a gente vê com maus olhos a mudança se torna uma coisa ruim então é sempre bom a gente ver a mudança como se fosse uma coisa boa porque é né pense no coletivo e não apenas em si a gente tem que aprender a trabalhar em grupo porque ninguém cresce sozinho a gente sempre tem que inspirar para ser inspirado afastar de pessoas arrogantes eu não digo arrogantes de pessoas grosseiras mas sim de pessoas que já acham que sabem tudo porque ninguém nunca sabe tudo a gente sempre tem mais a aprender né então essas são algumas das mensagens que o livro passa e uma mensagem bem legal também que o Chico Xavier fala né que o Mário Sérgio Cortella falou na palestra dele é Chico Xavier como sabem os espíritas tem uma frase para você e para mim dizem assim mas Cortella agora é tarde Chico Xavier dizia embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim então essa é minha apresentação obrigada por esse espaço e é isso muito bom parabéns parabéns agradeço né a participação então dos três jovens aqui do Senac Palhoça que eu acho que ficou até bem interessante né jogador número um o Leonardo ele fechou com você está preparado né essa foi questionamento você está preparado para esse jogo de repente o jogo da vida né aí a mensagem da Mirelle ser ou não ser quer dizer seja seja aquilo que você nasceu para ser brilhe né e fechamos aí com qual atual obra né vamos então atuar deixar o nosso legado fazer o melhor que podemos muito obrigada um grande abraço a todos ok lindo parabéns pessoal lindo show parabéns pessoal agradeço em nome da rede imensamente pela professora ter aceitado estar conosco pelos alunos ter se desafiado como já bem mencionei né porque é um grande desafio estar ao vivo para Santa Catarina né então estamos aí com 150 pessoas aproximadamente então é um grande público é um desafio né então dando continuidade pessoal convido agora os alunos do Senac Caçador para iniciar as contações então vamos iniciar com o aluno Gabriel ele é aluno do programa de aprendizagem em serviços de vendas Gabriel está conosco sim boa tarde boa tarde estão me vendo sim tudo certinho Gabriel então tá bom fique à vontade obrigado primeiramente boa tarde obrigado por esse essa oportunidade de estar nesse evento eu gostaria de falar sobre o livro o monge e o executivo foi um livro que me ajudou imensamente na minha carreira de jovem aprendiz que eu estou aí já fazem um ano e dez meses eu adorei esse livro porque ele fala muito 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 sobre liderança e liderar não é apenas um trabalho ele é em casa em escola cursos em vários lugares que você possa imaginar que você pode aplicar essa liderança e liderar é uma questão que você tem que ter muita empatia com os outros saber escutar saber dialogar para você não acabar sendo rude com as pessoas porque pessoas também têm sentimentos e todos devemos saber disso e uma questão muito legal eu recomendo esse livro para todo mundo que ele aborda sobre autoridade e poder o chefe ele usa o poder e o líder usa autoridade autoridade seria a influência de você atrair uma pessoa por exemplo eu chamar pedir para alguém fazer uma coisa e ela fazer por um bom senso por ela porque ela quer e não porque se ela não fizer ela vai ser despedida ou etc né então esse livro ele começa com um executivo que ele estava com a sua vida no desastre e ele iria perder seu emprego e seu casamento estava indo por água abaixo então ele desde criança tem um digamos assim um destino com um monge chamado perdão esqueci o nome do monge mas enfim ele tinha o nome do monge e na mente dele sempre sonhava tinha sonhos e desde criança ele seguia a Deus nisso com o decorrer da vida dele ele foi perdendo essa essa esperança em Deus e foi seguindo com a carreira do trabalho dele nisso a gente pode colocar muito bem que ele foi procurar quando ele estava nesse desastre esse monge e foi para um retiro longe de tudo trabalho família nesse retiro ele aprendeu sobre autoridade ele trabalhava num lugar que ele precisava muito de ele precisava muito de liderança nesse trabalho e ele aprendeu a ter essa liderança porque senão ele iria ser demitido ele aprendeu que a liderança é uma habilidade ela precisa de paciência repartido com os outros suprir as necessidades dos seus empregados porque senão na cadeia de trabalho o cliente está acima de todos porque sem o cliente não há negócio nisso a gente pode colocar que o serviço pode ter o sacrifício de você for lá e ajudar o seu colaborador em tudo que ele precisar deu esse problema a gente vai ajudar ter a força de vontade de você querer mais dele e assim ter mais intenções e mais ações que irá gerar vontade nisso eu peguei uma frase muito inspiradora que sobre o amor o livro fala sobre o amor o amor não é apenas um sentimento que a gente sente por outra pessoa mas sim é a lealdade o amor é o trabalho em equipe o amor é o respeito a dignidade e a individualidade nisso a gente pode pegar muita coisa você pode interpretar como você quiser mas o amor ele sempre vai ser isso vai ser a lealdade que você tem para o seu cliente a fidelidade então o amor que você tem no seu trabalho em equipe vai inspirar toda a sua equipe se você der tudo de si você escutar o pensamento que o seu colaborador quer dar então a palavra chave que eu deixo é amor liderança e influência que você vai dar nos seus colaboradores e na sua família principalmente você não pode ficar xingando ou maltratando um seu filho por causa que ele fez uma besteirinha qualquer você tem que dar atenção e às vezes passar a mão na cabeça mas às vezes você tem que falar para ele fazer o certo e não incentivar para que ele faça errado com outras pessoas bom eu acho que seria isso obrigado mais uma vez pela oportunidade desse evento e obrigado que linda apresentação enquanto tu falava Gabriel fiquei aqui pensando na relação com a história da Rafaela e quando o Cortella traz a questão da humildade e no livro do do monge ali ele não é humilde em nenhum momento quando ele chega lá já chega soberbo e acho que o Cortella eles fazem muito bem essa relação da questão da liderança e tudo mais então quando a Rafa finalizou a apresentação dela me veio muito essa palavra humildade o quanto a gente precisa de humildade e parabéns pela tua comunicação pela tua apresentação muito bom muito bom obrigado parabéns Gabriel muito bom seguimos então com o Henry aluno do programa de aprendizagem em serviços administrativos ele também é do SENAC Caçador como mencionado anteriormente Henry estás por aí é a Erin Erin desculpa pela graf desculpa desculpa Erin boa tarde me chamo Erin boa tarde fique à vontade por favor e eu vou falar sobre o livro da Angie Thomas que é O Ódio que Você Semeia é isso aqui e ele conta a história de uma menina que é chamada Star e ela vive entre dois mundos o bairro pobre onde mora e o colégio particular onde estuda e ainda assim ela é como tantas outras meninas de 16 anos tem amigos problemas com os irmãos vai a festas e também ajuda o pai no trabalho até que esse delicado equilíbrio é quebrado Star presencia a morte de seu melhor amigo de infância a Kalil por um policial Kalil estava desarmado e Star é a única testemunha não demora e a morte do amigo é manchete em todos os jornais alguns a chamam de bandido outros de traficante e dizem até que fazia parte de uma gangue o julgamento ainda não ocorreu mas não há quem não julgue no bairro na escola e na TV protestos começam a tomar as ruas traficante negro bandido desarmado tanto Star quanto sua família são ameaçados pela polícia e pelos chefões do tráfico local todos querem saber o que realmente aconteceu naquela noite Star é a única pessoa que tem a resposta mas o que ela disser ou não disser pode transformar a vida de todos que ama do bairro da cidade e do país do mundo e colocar a própria em perigo dizem que a justiça é cega e é isso que Star está prestes a descobrir ok ok enfim parabéns 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 e desculpa mais uma vez por eu ter cometido a gaffe de ter te chamado pelo o contrário digamos pessoal então dando continuidade não sei se alguém quer comentar alguma situação ou algum ponto da história que a Henry contou fiquem à vontade adorei a história porque ela é envolvente eu adoro histórias que ficam envolvendo a gente naquilo de vai não vai vai não vai então já está na minha lista aqui também o bom de fazer essa atividade de contação é que a gente sai daqui com uma lista né de todos os livros que a gente vai fazer a leitura parabéns a Henry muito legal muito bacana parabéns então seguindo pessoal agora eu convido a Sofia está por aí Sofia ela é aluna do programa de aprendizagem e serviços de vendas também do Senac Caçador é oi Sofia tudo bem fique à vontade oi tudo bem oi o livro que eu vou falar é sobre esse tempo bom a história começa com o Caio e a Kimberly eles sempre tiveram um relacionamento e eles tinham tudo planejado para uma vida toda a gente pelo menos era isso que o Caio ele pensava até que na festa de formatura no último ano a Kimberly ela rompe o relacionamento com ele a expectativa de reconhecer uma versão dela sem ele e o Caio ele não entende esses motivos dela e isso leva os dois a caminho do lago onde eles tinham muitas lembranças do romance mas em meio a uma discussão eles acabam sofrendo as frias no carro e um tempo depois o Caio ele acorda no hospital com uma lesão cerebral e com a notícia que a morte da morte daqui com o passar de tempo o Caio ele finalmente toma coragem para visitar o túmulo dela e lá ele acaba conhecendo a Marley uma garota que ela também havia passado pelo lugar da perda só que da imagina dela e eles acabam conversando e chegam a um acordo onde eles aceitam ser amigos para se ajudarem nesse processo de superação e a Marley ela era uma contadora de histórias só que ela tinha uma regra pessoal que ela só contava histórias felizes e após muitos momentos que eles viveram eles acabam se apaixonando só que o Caio tinha medo de entrar no relacionamento e ela tinha medo de viver uma história triste mas no final eles acabam se rendendo e acabam se envolvendo felicitamente e contudo eles estão bem o Caio ele começa a desconfiar de que alguma coisa ruim vai acontecer e vai impactar a vida e o relacionamento dele com a Marley e no final isso realmente acaba acontecendo e leva a cumprida a principal ali da história Aê Parabéns 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 Sofia Muito legal Muito legal Gi queres contribuir Obrigado pessoal Obrigado ao Gabriel a Eri a Eri e a Sofia excelente apresentação de vocês estou aqui com a nossa pedagoga também que está participando e de pertinho vendo os jovens apresentarem Obrigada 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 agora convidamos a unidade de Chapecó ao qual faço parte a professora Juliana Cristina Morona com os alunos do programa de aprendizagem e serviços administrativos Juliana é mestranda em estudos linguísticos especialização em MBA em gestão estratégica corporativa pelo Senado de Chapecó graduação em psicologia pela UNO Chapecó Juliana é a nossa parceirona da biblioteca inclusive hoje ela está aqui comigo fique à vontade Ju aguenta coração estava aqui conversando com os nossos alunos aguenta coração uma satisfação estar aí novamente participando desse momento eu sou suspeita a falar porque eu sou amo literatura amo contação de histórias amo amo muito tudo isso na outra aula a gente falava com a turma da apresentação e o quanto a gente vai aprendendo a cada vez que a gente conta uma história a cada vez que a gente lê um livro a cada vez que a gente se coloca no lugar do personagem ou se coloca no lugar pode ser do personagem principal pode não ser do personagem principal mas o quanto a gente vai se identificando também dentro dessas histórias então eu gostaria de convidar aos nossos jovens de Chapecó nós temos três participantes e temos um fechamento um pouquinho diferente com mais um jovem então a gente vai iniciar a nossa viagem aqui com a Gabriela Rocha a Gabi vai contar sobre um livro que fala sobre algumas questões alguns casos criminais sobre sequestro cativeiro né Gabi então eu vou te passar a palavra Gabi e fique bem à vontade e a palavra é sua obrigada prof. Ju boa tarde gente meu nome é Gabi obviamente como vocês ouviram e como também a prof. Ju comentou eu sou muito atraída por casos criminais eu gosto muito sobre ler sobre esse tipo de coisa uma das coisas que eu mais gosto e que mais me chama atenção são fatos que realmente aconteceram né por isso mesmo fatos o livro que eu li eu li infelizmente eu li ele online eu não consegui comprar ele porque eu tinha que encomendar ia demorar muito então eu li ele online bom o livro que eu li ele foi escrito pela Natasha Campucci que inclusive foi o caso dela aconteceu com ela ela mesma escreveu toda a história dela sobre o que aconteceu bom em 1998 a Natasha ela tinha 10 anos de idade quando um dia mas um dia comum ela tava indo pra escola dela e ela avistou uma van branca com um cara assim fora da van até que ela pensou nada demais o que que vai acontecer nada só que o problema foi que quando ela passou pela van branca o cara simplesmente colocou ela dentro da van e levou ela embora simples assim levou ela embora e literalmente foi isso isso só que o problema foi que a Natasha ela não imaginava que ela ficaria tanto tempo presa bom algum tempo andando na van o cara que sequestrou ela ele também era conhecido como Wolfgang o nome dele se eu não me engano é um nome bem estranho mas ele era conhecido como Wolfgang ele levou ela pra casa dele onde ele morava sozinho bom na garagem dele eu vou tentar explicar pra vocês entenderem um pouco na garagem dele tinha um balcão e debaixo desse balcão tinha meio que um cofre e nesse cofre tinha um cativeiro que tinha 5 metros quadrados ela dava 5 passos acabou o cativeiro é isso no cativeiro havia apenas uma pia e um vaso sanitário não tinha mais nada além disso e tinha só um cano de ventilação logicamente pra ela não morrer sufocada lá dentro asfixiada bom passaram alguns dias a Natasha ela começou a escrever o que ela passava lá dentro o que ela sofria lá dentro porque ao passar do tempo em que os dias se passavam o Wolfgang ele batia nela ele forçava ela a andar seminua pela casa e ele era extremamente obcecado por limpeza então se ele visse só um cabelo no chão ele já ia à loucura então era uma coisa bem estranha assim e cada dia que se passava Natasha ela vivia sofrendo muita pressão psicológica muito abuso psicológico tanto físico como psicológico porque todos os dias ele falava que os pais dela não estavam nem aí pra ela que eles não ligavam pra ela e que simplesmente eles não estavam procurando por ela só que quando na verdade os pais dela sempre procuraram por ela apesar de eles não terem uma conexão muito boa e ao passar dos anos a Natasha ela saiu uma vez ou duas do cativeiro só que todas as vezes em que ela saiu do cativeiro o Wolfgang sempre ameaçava ela falando que se ela fazesse qualquer coisinha tentasse gritar tentasse fugir ele ia matar ela ia matar a família dela porque ele sabia de tudo sobre ela e que depois que ele fizesse isso ele ia se matar porque ele não tinha nada a perder e o triste é que ela sabia que isso era verdade então ela não se sujeitava a fazer qualquer coisa pra tentar sair daquela né daquela desgraça vamos dizer assim infelizmente ao passar dos anos quando a Natasha completou 18 anos sim ela sumiu com 10 anos e ficou 8 anos com o Wolfgang quando ela completou 18 anos ela finalmente conseguiu fugir o que foi nitidamente vamos dizer assim um milagre vamos dizer assim né porque ele infelizmente se distraiu e ela conseguiu escapar de 8 anos de cativeiro totalizando 3.096 dias bom quando ela conseguiu sair do cativeiro ela obviamente começou a fugir histericamente porque ele sempre falava pra ela que se ela fugisse ele ia atrás dela ia matar ela e toda aquela pressão psicológica né bom quando ela conseguiu fugir ela chamou a polícia conseguiu chamar a polícia e o caso ele ficou tão grande ficou tão famoso que quando finalmente acharam ela um monte de pessoas começaram a criticar ela porque que nas vezes em que ela saiu do cativeiro ela não falou nada ela não não tentou pedir ajuda só que aí que eu olho por um lado diferente né porque poxa ela tava sofrendo ameaças psicológicas tanto físicas também então não é simples você ah eu saí do cativeiro agora eu vou tentar pedir ajuda sendo que o cara está ameaçando me matar todos os dias então não é uma coisa muito fácil né se lidar mas quando ela conseguiu fugir o Wolfgang ele fez aquilo o que ele tinha dito que ele ia fazer caso se algum dia ela conseguisse fugir ou enfim ele acabou se matando então ele nunca digamos que de certa forma pagou pelo que ele fez com ela mas infelizmente esse caso tipo até hoje eles não vê muito sentido porque que eles sequestraram a Natasha mas enfim a Natasha ela escreveu esse livro porque ela sentiu uma necessidade muito grande de contar isso pras pessoas porque hoje ela se vê muito presa ainda no passado dela o que eu entendo né porque obviamente você fica trancada oito anos com uma pessoa que você nunca viu que faz você sofrer tanto fisicamente psicologicamente com os tipos de agressões possíveis então é uma coisa muito complicada de se lidar é e é isso sobre o livro 3.096 dias inclusive quem não gosta muito de ler tem um filme que se encaixa bem nos padrões do livro quanto na história real muito bom Gabi parabéns muito legal parabéns trouxe aí uma história que a gente comentava em sala que de fato foi comentada aqui a questão de ser um livro uma história mais pesada de fato que é um cativeiro que as pessoas de fora que não viveram aquela dor muitas vezes acabam julgando achei muito pertinente a visão da Gabi quando ela disse assim mas não é isso que eu penso eu acho que tanta pressão psicológica tanta pressão que ela sofreu durante esses 8 anos e que ela precisou escrever isso para um livro então vejam a gente nunca escreve para nós a gente sempre escreve para o outro então a importância desse desabafo a importância dessa fala a importância de você escrever sobre aquilo também nos ajuda a elaborar muitas vezes o luto elaborar essas dificuldades que a gente vai passando parabéns Gabi muito bom muito bom alguém gostaria de falar parabéns a Gabriela por ter encarado na idade dela uma história assim fantástico verdade 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 muito bom Gabi então né saímos aí de uma de uma aventura voltada à questão de cativeiros aí de prisões e vamos ouvir um pouco a história do William né que ele vai falar um pouco sobre de certa forma também algumas pressões da sociedade né William vai trazer uma história para nós chamado né A Toda Prova que vai falar um pouco dessa questão das pressões pressão da família pressão dos pais pressão da sociedade né William fique à vontade a palavra é sua obrigado obrigado eu me chamo William Cassiel Bianchi tenho 16 anos e sou estudante do Senac de Chapecó o livro que eu escolhi foi um livro chamado A Toda Prova é o terceiro livro de uma série de Mike Bullittar que é um subsequente de uma série mais famosa que é de Marion Bullittar do escritor Alan Cobain é um livro bastante bom porque é de suspense e envolve toda uma trama por trás que ele como sendo o último da série ele tenta finalizar a série de um jeito muito interessante envolvendo várias e vários mistérios um contexto básico já por conta desse último ele foi como que eu posso dizer ele foi recrutado por um orfanato entre aspas orfanato que ele ajudava crianças desaparecidas o pai dele sofreu um acidente e entre aspas está morto e ele tenta ele está lidando com toda essa pressão de saber esses mistérios da vida dele só que por conta disso de tudo que aconteceu com o pai dele e ele está e ele ainda como sendo um jovem ele precisa estudar ele volta para a cidade que ele estava e vive lá tudo conhece uns amigos e no livro se passa ele nessa escola toda essa toda toda essa trama envolve se passa por três principais mistérios um o que ele ajuda tenta ajudar a amiga dele que tem um namorado e esse namorado ela conheceu pela internet e supostamente desapareceu do nada o outro é um entre aspas valentão que pede ajuda dele por conta de ter dado positivo no exame no exame de doping e mais um caso que acontece com ele que é um paramédico que ajudou o pai dele quando esse acidente aconteceu e o paramédico sumiu junto com o pai dele e o livro ele todo ele se passa por conta dessa trama e ele tenta resolver tudo ele tenta ajudar todos ao mesmo tempo tenta resolver tudo de um de um jeito ou de outro por conta de uma última aventura ele tem uns amigos deles e um desses amigos está no hospital hospitalizado logo eles se juntam e lá eles fazem as conversas do grupo deles e tentam resolver o mistério da amiga dele relacionada ao namorado bom pulando um pouco com vários acontecimentos porque o livro ele é muito 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 detalhado tem muitos detalhes não teria nem como eu resumir um livro desse sendo o último da saga em quatro minutos eu passo para a parte realmente que importa que é a parte da pressão a parte que é um assunto bem sério que tem que ser tratado e que é a pressão psicológica a pressão da família o eu vou dar um spoiler mas o livro é bom recomendo que vocês leiam mas o namorado entre aspas dessa amiga dele ele se passava por outra pessoa na internet porque ele era um antigo valentão que fazia bullying com ela só que conhecendo ela de verdade pela internet onde tinha uma máscara para esconder quem ele era fora da internet quem ele tinha era forçado a ser ele realmente conheceu essa menina de verdade ele realmente se abriu com ela e o problema era que não era ele ele usava uma máscara para se passar e é o que ocorre bastante hoje em dia porque a gente se esconde atrás de máscaras e muitas vezes acontece que a gente tem que ficar se baseando nisso para conseguir sem que a gente é sem a pressão com toda essa coisa que acontece de você ser pressionado pela família de muitas pessoas esperarem coisas de você e você não conseguir lidar muito bem com essa pressão esse garoto ele por conta de toda a pressão o irmão dele era um astro super famoso de o nome em inglês agora não sei mas era musculação fisiculturista enfim ele era um astro e ele tinha toda essa pressão da família de ser alguém muito importante que nem o irmão dele era logo com toda essa pressão de escola ele começou a usar doping igual o outro amigo valentão e começou a ter essa pressão do doping o doping como mexe com o sistema nervoso ele envolve tudo isso mas a pressão dele realmente querer ser quem ele é de verdade ele deixa só uma outra mensagem dizendo que ele amava muito essa menina e que ele queria que ela soubesse quem ele realmente era no dia seguinte ele acorda quer dizer ele não Emma chega avisa todos a polícia já sabe do caso ele acorda todos acordam com a notícia que ele estava enterrado atrás da casa da família dele a família dele estava tentando esconder o corpo dele porque ele acabou se suicidando o corpo dele para não cair sobre as costas do irmão toda essa toda essa coisa a família não queria que isso atrapalhasse a fama do outro irmão e tipo esse caso acho que essa seria a mensagem mais plausível de eu conseguir filtrar desse livro é a parte da pressão então é muito importante que todo mundo perceba tipo se eu estou conseguindo lidar com tudo que está acontecendo se eu não estou dar uma pausa tentar respirar tentar pensar no que está acontecendo tentar organizar um pouco mais porque é difícil você ser pressionado todo dia escola trabalho curso pensar o que eu vou fazer daqui um tempo o que eu vou como que eu vou me dar como que eu vou me dar quando sair como que eu vou ser daqui uns anos e espero que isso tenha dado uma visão para vocês tipo levem um pouco mais calmo tentem organizar as coisas e passem um pouco não toda essa pressão não deixe que isso atrapalhe a tua cabeça tipo foca foca respira fundo que se está muito difícil assim como coisas boas passam coisas ruins também passam então acho que essa era a minha mensagem para esse livro nossa que maturidade William nota-se que você é um abraçido nossa que mensagem importante show parabéns William trouxe uma questão muito importante nesse livro a gente falava sobre isso como eu trabalho planejamento de carreira também com eles a gente fala muito sobre essa questão de pressão no momento da adolescência no momento que você está finalizando o ensino médio indo para a vida adulta e tudo mais então essa pressão uma prof escreveu aqui uma pessoa escreveu a questão da expectativa muitas vezes nos colocam as expectativas mas não nos dizem o que esperam de nós e aí a gente acaba criando máscaras e vivendo muitas vezes uma vida que não é essa mas eu vou deixar em stand-by aí a questão da máscara porque o Bruno depois ele vai vir com uma um poema sobre isso não vou dar spoiler né Bruno mas essa questão da máscara também então a gente vai eu vou deixar um pouquinho guardado para depois discutir então a questão dos mistérios esse livro ele envolve mistério ele envolve suspense ele envolve a questão do suicídio a questão também da pressão que leva as pessoas à depressão então algo que a gente precisa falar também na nossa sociedade sobre a saúde mental muito importante em decorrência principalmente da pandemia então a gente consegue fazer muitas relações a partir de todos esses detalhes que o William foi trazendo parabéns William obrigada pelo aceite do convite né Jove gostaria de fazer alguma fala antes da gente continuar não Jove bem tranquilo pode dar continuidade tranquilo bom bom então saímos aí do presente e agora a gente vai voltar um pouquinho né ali na década no momento da segunda guerra mundial com a história da Rayane a Rayane vai trocar vai contar uma história pra nós né numa história que se passa aí depois da segunda guerra mundial Rayane já está presente palavra é sua Rayane obrigada prof obrigada pelo convite então meu nome é Rayane Cristina de Barros eu tenho 18 anos segundo já me aprendi que eu faço no Senac até minha dificuldade vai fazer aí também gosto muito da instituição e o livro que eu escolhi foi Jogando o Xadrez com os Anjos da Fabiane Ribeiro eu li esse livro quando eu era bem nova mas foi um livro assim que marcou muito porque ele passa depois da segunda guerra mundial que a guerra foi devastada em relação a todas as coisas inclusive o coraçãozinho da Anne que é uma menina de sete anos que ela mora com os pais dela ela só vê eles no final de semana e com isso com uma nova proposta de emprego eles vão passar a ver ela uma vez por ano ela é uma menina nova querendo ou não querendo é uma idade que você precisa de ter teu pai tua mãe ao teu lado ela não tem muitos amigos a única as pessoas que ela convive são o pai a mãe dela e o vizinho dela que é a professora e a partir desse momento que ela vai começando a criar uma pequena maturidade porque ela vai ser vamos dizer assim em se virar sozinha os pais dela deixam ela com o senhor James e a dona Anne que são duas pessoas que elas não têm tanta facilidade com o carinho e com o amor que o pai e a mãe da Anne tinha eles aceitaram a proposta de trabalho deles pra ter uma condição melhor pra dar pra Anne só que na minha opinião eu acho que nada melhor do que a presença dinheiro do mundo não vai pagar a presença do que você ter alguém que você ama do teu lado tanto teu pai tanto tua mãe tanto teu irmão qualquer pessoa mas alguém que esteja ali no teu lado como tu precisar também ela começa a passar os dias com eles ela só leva um jogo de xadrez dela que o pai dela tinha dado um xadrez que ela jogava com o pai dela que ela tem muitas lembranças e que ela também leva uma ovelhinha de pelúcia e as suas roupas pra morar na casa da vizinha do lado nisso é feito um brinquedo um balanço pra ela ela fica no balanço ela senta ela chora ela sofre pressão psicológica ela vê o senhor Hermes e a dona James brigar uma frente do outro que isso não era comum pra ela então ela já tava num período da adaptação ela ficava pouco tempo com os pais ela tava se sentindo sozinha e acontecia várias coisas ao mesmo tempo mas foi um livro assim que me fez dar um pouco mais de valor às pessoas e não ao dinheiro porque a gente sempre pensa ah eu quero ter o dinheiro eu quero trabalhar pra trazer dinheiro mas o dinheiro não é tudo a presença da pessoa você ter a pessoa junto com você até a pandemia trouxe isso de tu ter a pessoa junto com você não adiantava você ter dinheiro se não tinha hospital pra você ser internada não adianta nada disso e é um caso de ter empatia de se colocar ao longo da história a menina vai crescendo ela vai ficando com traumas ela conhece o menino ela vai tendo novas amizades mas é tudo com calma e querendo ou não querendo quando ela cresce ela fica muito traumatizada então seria essa a minha história quem quiser ler é muito bom tem formato pdf e o livro não é um livro muito caro é um livro que eu chorei muito lendo várias páginas eu chorei lendo eu li duas três vezes e chorei de novo mas seria essa minha apresentação muito obrigada pelo convite muito bom a Raiane trouxe aí pra nós a questão da presença a questão do ser e não do ter que é uma discussão que a gente vem tendo alguns anos e com a pandemia isso aumentou muito mais então a presença a companhia o ser essa estrutura a nossa base então isso tudo é muito importante para a nossa estrutura tanto como pessoa como profissional então nada melhor que a gente ter pessoas ao nosso redor que possam nos auxiliar e gente pra gente fechar esse momento nós temos um poema de autoria do nosso aluno Bruno e que eu vou convidá-lo agora pra ele fazer então a leitura não é uma contação de histórias mas é um poema e depois ele vai explicar um pouquinho sobre o poema né Bruno então eu vou te passar a palavra Bruno e fique à vontade a palavra é sua meu nome é Bruno eu tenho 15 anos é meu primeiro menor aprendiz que eu faço e eu tenho um poema de própria autoria e o nome do poema é eu me escondo atrás de máscaras onde sou feliz mas no fundo no fundo mesmo há uma brecha no meu peito onde ninguém possa fechar ou possa pois não experimentei todos os amores mas se puder talvez nunca saberei a única coisa que eu sei é que eu posso ser alguém feliz de novo renovado outra alma porque me perdi no meio do meu próprio caminho já instiguei o Bruno aí para próximos dias né Bruno trazer mais um esse é o primeiro dele mas eu acredito que vai ser o primeiro de muitos né então a gente convidou o Bruno né eu já ouvi trocamos uma ideia e trouxemos o Bruno em decorrência de que mais uma vez né a gente a importância da leitura a importância da escrita a importância de se colocar de se falar sobre os sentimentos né Bruno me conta aí conta aí para nós um pouquinho né o porquê que você escreveu né fique bem à vontade claro né do porquê que você escreveu esse esse poema eu estava passando um momento bem difícil estou passando na verdade assim momentos bem complicados onde meu pai ano passado se suicidou minha bisavó teve morrer do covid tendo várias perdas e agora no começo desse ano eu tive no começo para o meio desse ano eu tive o baque que eu vou meu pai e minha mãe vão se separar e eu não sei eu não estou sabendo como agir e eu tentei transcrever isso para a forma de palavras e tentar fazer uma rima tentar fazer alguma coisa para ocupar minha mente para eu não ficar nesse vazio e foi também assim que eu comecei a tocar violão comecei a fazer outras atividades sabe não foi por pura diversão como algumas pessoas fazem né até queria que fosse por pura diversão eu não queria também que eu passasse por isso mas eu acho que foi muito bom para mim começar a escrever começar a ter um diário que eu tenho agora meu diário no meu whatsapp eu escrevo bastante eu escrevo o que eu estou sentindo e eu recomendo que façam isso que quem está sentindo alguma coisa faça isso e ajuda querendo ou não ajuda pode ser chato nos primeiros dias você vai ver mas depois você vai voltar vai ler e você vai sentir uma sensação prazerosa que é você ter feito algo seu sabe você ter feito algo para você acho que esse é o maior prazer que a gente que o ser humano pode sentir na vida obrigado Bruno só agradeço por ter você aqui maravilhoso o Bruno é nosso nosso parceiro né nos inícios e términos de aula o Bruno é uma pessoa maravilhosa que sempre participa das nossas aulas e sempre com muitas contribuições e quando ele trouxe esse poema pra gente não podia deixar passar essa grande mensagem do Bruno em relação em relação a escrita e a leitura né e aí estiguei cada vez mais agora o Bruno a escrever cada vez mais né Bruno e eu quero ler muitos mais outros poemas seus crônicas contos histórias que você vem a escrever porque sim né a escrita ela instiga a gente a também entender o que está se passando dentro de nós né e nós estamos num momento né gente aí com pandemia estamos aí num momento né do qual a gente está socialmente né recusos aí a a estar sozinhos digamos né entre aspas então é muito importante que a gente possa né se colocar aí no lugar do outro né se possa escrever sobre isso possa colocar isso pra fora porque todos nós temos as nossas dores todos nós temos as nossas dificuldades né e aí essa mensagem né do Bruno maravilhoso Bruno gostaria de fazer o fechamento então dessa da nossa unidade de Chapecó gente obrigada pela oportunidade novamente muito obrigada mesmo e estamos aí à disposição o Bruno é é luz já é luz quando a gente encontra uma mensagem assim com certeza pra muitas pessoas faz muita diferença e ele tem toda a razão em pensar que faz mais bem que pra quem recebe pra ele mesmo então que ele continue fazendo isso tá no caminho certo e força pra enfrentar cada dia as suas dores e eu acho que você já é um gigante obrigada Juliana por compartilhar esse menino com a gente não tinha como passar gente não tinha fica aqui o convite também pra nosso querido Bruno também pra que sexta-feira se ele tiver mais alguma composição autoral que ele venha no nosso sarau literário fazer isso também porque sexta-feira a gente vai ter o sarau literário também vai ser um momento bem bacana com diversos artistas diversas pessoas colocando poemas cartas e tudo mais então acho que é um momento bacana a gente ficaria muito feliz se você pudesse estar na sexta-feira à noite também com a gente Bruno obrigado obrigado a vocês Bruno toque e canta também tá gente só um adendo eu falei que meu pai se suicidou e eu disse que meus pais vão se separar é que a minha família é bem complicadinha eu tenho quatro famílias se for dizer porque quando eu era pequeno minha mãe não podia cuidar de mim então ela precisava de alguém pra me cuidar e como precisava de alguém e eu fiquei oito anos com meu segundo pai e minha segunda mãe e o meu segundo pai que acabou falecendo o ano passado as famílias alargadas que hoje é comum né Bruno verdade muito bom ouvir histórias né gente muito bom ouvir as histórias de quem está passando pela nossa vida também eu sou suspeita a falar porque eu adoro ouvir histórias adoro ouvir né o que cada um traz a gente é um livro né a gente é um livro e a gente vai trazendo aí as nossas histórias Bruno muito 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 obrigada por você ter se aberto a nós aí ter aceitado o convite né ter aberto aí um momento íntimo seu e dizer que a gente está aí também né pra te ajudar estamos aí à disposição que tu precisar estamos aqui também né muito bom muito obrigado também eu que agradeço o espaço que vocês me deram foi uma surpresa também pra mim que de noite assim eu consegui responder a profeju e muito obrigado pelo espaço por ter me dado todo esse espaço pra mim poder falar muito obrigado obrigada gente ok pessoal nossa respirar né sim vamos respirar jovens inspiradores sim pessoal alguma pergunta alguma colocação que no chat somente colocações positivas parabenizações tem alguém com a mão levantada não sei se é o Caleb ainda vamos ver então do show última chance pra preencher a lista de presença bastante gente não preencheu ainda pra ganhar o prêmio o brinde pra participar do sorteio temos o Caleb que está com a mão levantada por gentileza Caleb fique à vontade boa tarde pessoal só queria falar uma coisa que eu não tenho texto pra falar nada mas eu só queria ressaltar uma coisa que que uma moça eu não lembro o nome dela estava lendo falando sobre o que a gente deixaria por exemplo se a gente não estivesse mais aqui amanhã e é uma coisa que eu aconselho pra todo mundo que depois que eu comecei a pensar isso mudou muito minha vida pensar e se hoje for o nosso último dia se amanhã a gente não estiver mais aqui tá aqui hoje eu fiquei cinco horas no celular brincando fiquei com meus pais ou será que se hoje for o meu último dia será que eu aproveitei um dia com meus pais será que se eu não estiver mais aqui meus pais vão estar orgulhosos de mim meus amigos será que eu passei um tempo com meus amigos ou eu vou me lamentar ou meus pais vão ficar triste fazer o dia sabe e era só algo que eu queria ressaltar mesmo que muda bastante o sentido da vida quando a gente começa a perceber que hoje pode ser o nosso último dia e que a gente tem que aproveitar tudo sabe e é isso obrigado ok pessoal mais alguém com alguma colocação que queira complementar no chat várias várias pessoal não vou ficar lendo porque são muitas muitos comentários positivos né então a gente vai ficar o resto da tarde aqui em função dos comentários né mas vai ficar gravado então todos podem rever as mensagens então desejar eu agradeço né a prof. Juliana também pelo aceite e os alunos de Chapecó que aceitaram o convite e o desafio da prof. Juliana né a Juliana já vem trabalhando conosco nesse formato já há alguns anos são três anos né o primeiro ano aconteceu no formato presencial ano passado foi remoto e este ano também ela trabalha com toda a turma né essa contação de histórias então a gente consegue resgatar neste momento né que é bem importante e os demais que não fizeram a contação aqui vai ser contado no momento em sala de aula né no próximo então ok então muito obrigada a vocês por aceitarem estar conosco pessoal então todos assinaram a lista ó aumentou aumentou então pessoal só um minutinho aí que eu vou gerar a planilha aqui para a gente ver as as participações quem preencheu mesmo a lista de presença com as avaliações mais alguém está preenchendo preciso aguardar uns minutinhos eu estou preenchendo ainda certo então vou aguardar uns minutinhos estamos com 180 respostas então quem não preencheu por gentileza Marcelo o microfone opa desculpa vamos fazer a foto enquanto isso o que vocês acham ah sim pode ser pode ser eu ia deixar para o próximo momento mas já que o pessoal está preenchendo né vamos abrir as câmeras aí todo mundo isso mesmo fazer uma foto gigante para a gente registrar essa tarde maravilhosa enriquecedora eu acho parabéns todos os jovens que participaram os professores envolvidos parabéns foi muito legal mais alguém com câmera X já estou fazendo os prints aí a Jamila é a nossa fotógrafa o printeiro oficial da semana do livro e da biblioteca essa é boa sorriam várias gente muito show muito show então vamos ver mais alguém preenchendo 188 pessoas enquanto 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 isso já vou compartilhando né Marcelo o link pode ser aham só um pouquinho só extrai primeiro sim só extrai o relatório daí exclui aquelas partes e daí a gente já faz boa tarde boa tarde só um minutinho aqui que deu um belzinho aqui tá vamos lá deixa eu só gerar aqui novamente primeiro eu ó 189 fechou então vou gerar o arquivo só compartilha a tela do sorteador sim só um minutinho Jamila que tô gerando aqui tá um pouquinho lento o dito do Excel pra dar mais emoção pessoal eu acredito que sim na expectativa quem que vai ganhar o brinde ó já tava gerando já mais duas pessoas fecha e começa de novo então é pura emoção né então vamos lá fechou pessoal 192 quem se inscreveu se inscreveu ou quem preencheu melhor dizendo tá muito lento aqui só um pouquinho pessoal então vamos lá tela já estou compartilhando minha tela né então nós tivemos do número 1 até os 192 participantes ou quem preencheu né então agora a gente vai pro sorteador online toquem os tambores quem será quem será se eu conseguir alterar o número muito devagar pessoal muita calma nessa hora é pra gerar expectativa eu acredito que sim né muita muita calma nessa hora e clique clique nada de habilitar o coração que rufem os tambores então vamos lá pelo menos consegui digitar legal fechou fechou só pra me ajudar vamos lá 192 quem será quem será quem será o sortudo da vez sortear agora para o lindo prêmio lindo brinde quem 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 carregando muito suspenso que aqui está devagar pessoal rufem os tambores é bem isso mesmo nossa mãe número sorteado número 11 quem será o sortudo da vez número 11 se for bibliotecário ou alguém que trabalhe em alguma instituição do Senac Santa Catarina a gente faz sorteio novamente então 11 o que vale é este número aqui tá William Casiel Bianchi o nosso contador de história pessoal show show parabéns 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 nossa obrigado 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 vou compartilhar vou compartilhar com vocês que o ano passado também veio para Chapecó só para um aluno que participou da contação de história tá não é compor não é nada enfim é isso aí pessoal enfim parabéns William muito bom muito bom eu que agradeço para mim vamos estar enviando para Chapecó na semana que vem o seu brinde e aí você retira que a Jove vem na biblioteca tá William isso mesmo retira comigo aqui na biblioteca qualquer coisa eu te chamo eu converso com a Juliana enfim a gente te avisa quando chegar certo é pessoal mais alguma colocação ou podemos ir para os finalmentes deixou foi ótimo parabéns a todos aí os envolvidos gente então pessoal em nome da rede de biblioteca Senac Santa Catarina agradecemos imensamente a presença de todos foi um ótimo encontro agradeço especialmente as professoras e alunos por aceitarem estar conosco neste grande evento de contação de histórias com dicas literárias e deixaram ainda um gostinho de quero mais né aos demais participantes visando sempre instigar a busca pela leitura também agradeço em especial a equipe da biblioteca da rede de bibliotecas né pelo apoio pelo suporte que a gente está sempre aí no dia a dia um dando suporte ao outro e também pessoal quero convidar a todos para continuar participando das atividades da semana hoje à noite então às 19 horas nós temos uma palestra aprenda na prática como investir com pouco dinheiro neste momento né de pandemia enfim né talvez não seja para todos a realidade mas quem sabe possa agregar e às 20 e 30 nós temos dicas de apps para amantes de leitura essa com a Gabriela Pedrão então pessoal para quem não se inscreveu e tem interesse entra no site do Senac se inscreve e participe conosco ok pessoal então muito obrigada a todos e tenha uma boa tarde oh uma boa tarde Tchau